Can I wear my hat? Tô gravando aí, Miguel. Manda um alô pra família. Alô. Feliz dia do Peru? Feliz dia do Peru. Feliz dia do Peru, sim. Musicone. Sete da manhã, by the way. Focus on the road, bitch. To, wow, wow. To the old sun. Quem diria, Miguelzinho dirigindo. Todo poderoso. I'm just cowboy. Woo, cowboy! Ah, almost lost. Ok, focus on where I gotta go. Let's go straight all the way. I told you. I'm riding on the way. Olha que solzão aí, Miguel. Não olha não, Miguel. Olha a estrada. Yes mamãe puxar. Ah, pode ser Jogo. Rabo né, primeiro. Bala linda. Abos Walking along the way. Oh, 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 oh.